Eu vou pedir para que vocês inspirem e expirem lentamente, profundamente. Inspira pelo nariz e solta pelo nariz, tá? Vamos fazer a respiração. Eu, da outra vez, acho que eu fiz respiração de quatro tempos com respiração, contando até oito. Vamos fazer ela mais lenta agora, né? Vamos fazer contando até cinco, tá? Então, nós respiramos, seguramos, contando cinco, soltamos, contando cinco, seguramos, contando cinco, e a gente volta, tá? Então, essa respiração é muito boa também para quebrar padrões de negatividade. É muito boa para quem tem depressão, para quem tem ansiedade, pessoas com pensamentos ansiosos. Então, a respiração nos traz para esse estado de presença, né? Então, de forma que você possa estar no aqui, no agora, tá? Então, vamos começar. Eu vou guiar e vocês vão fazendo a respiração, tá? Então, coloca a mão no seu coração, seu chácara cardíaco. Direciona a respiração para o seu, né? Faz esse direcionamento para o seu coração. Inspira como se estivesse respirando através do seu coração, tá? E aí, você agora vai inspirar, contando até cinco, ó. Inspira. Um, dois, três, quatro, cinco. Segura a respiração. Um, dois, três, quatro, cinco. Solta. Um, dois, três, quatro, cinco. Inspira. Um, dois, três, quatro, cinco. Segura. Um, dois, três, quatro, cinco. Solta. Um, dois, três, quatro, cinco. Segura a respiração. Um, dois, três, quatro, cinco. Inspira. Um, dois, três, quatro, cinco. Segura. Um, dois, três, quatro, cinco. Solta. Um, dois, três, quatro, cinco. Segura. Um, dois, três, quatro, cinco. Inspira. Um, dois, três, quatro, cinco. Segura. 1, 2, 3, 4, 5 inspira 1, 2, 3, 4, 5 segura 1, 2, 3, 4, 5 solta 1, 2, 3, 4, 5 segura 1, 2, 3, 4, 5 inspira 1, 2, 3, 4, 5 segura 1, 2, 3, 4, 5 solta 1, 2, 3, 4, 5 inspira 1, 2, 3, 4, 5 segura 1, 2, 3, 4, 5 solta 1, 2, 3, 4, 5 inspira 1, 2, 3, 4, 5 segura 1, 2, 3, 4, 5 solta 1, 2, 3, 4, 5 segura 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 agora dá uma espreguiçada dá uma relaxada alonga um pouco você pode fazer assim quando você termina a meditação você pode tocar pode fazer umas massagens nos pontos da cabeça nós temos muitos pontos assim que são pontos assim aqui no centro da cabeça tem 100 meridianos então você fazendo assim você está estimulando esses meridianos aqui atrás tá você pode dar umas batidinhas assim na sua mão também aqui você tem vários meridianos na palma da mão vai aqui ó volta pelo ombro pela parte de trás aí bate assim na parte de dentro da mão também vem, 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 vem tá, então pode tocar nos ombros pode bocejar então isso faz parte de auto-massagem pode fazer também no olho ou nos olhos na testa passa as mãos nas têmporas faz uma massagenzinha faz uma massagem ativando esses pontos né tá 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 tá